Seja muito bem-vindo! Esse é meu coração saudável e eu quero responder para você a pergunta Cirurgia no coração, e aí a gente entenda como ponte de safena, ela cura isquemia no coração? Olha que pergunta capciosa, mas que veio por meio dos nossos espectadores no canal do YouTube e que eu entendo como vários outros questionamentos e vários outros anseios implícitos nessa mesma pergunta Então a primeira coisa que ele pergunta é sobre isquemia do coração Nós temos um vídeo que fala sobre isquemia no teste ergométrico e na realidade, isquemia no coração é um fenômeno que acontece e é por isso que eu digo que ela é capciosa, porque você vai formando placas de gordura, de aterosclerose que vão entupindo essas artérias, certo? Essas placas de gordura são formadas porque a pessoa vai adquirindo maus hábitos de vida Tem sim a idade como fator de risco, mas tem o tabagismo, tem a pressão alta, tem o diabetes, colesterol, sobrepeso, sedentarismo Enfim, uma série de problemas E aí, você vai tendo isquemia O que a ponte de safena faz? Ela faz uma ponte, pega uma veia da sua perna ou faz a ponte mamária e ela pula, ela faz como se pegasse a veia e pulasse aquele entupimento, aquela placa de gordura que está entupindo Então, ela teoricamente trataria essa isquemia Agora, quando a gente fala cura, a gente fala de um procedimento que nunca mais vai voltar Vou dar um exemplo para você, alguns tipos de arritmia Você faz ablação por catéter e você cura Ele nunca mais vai ter aquela arritmia, ele pode ter outras, mas aquela que ele tratou não tem mais, isso é cura Você tem uma pneumonia, você toma um antibiótico, o antibiótico cura A cirurgia não cura Por que a cirurgia não cura? Porque a doença é uma doença dos hábitos de vida, do seu estilo de vida Então, se você faz a cirurgia e você não muda o seu estilo de vida Essas pontes que você colocou vão entupir Vão surgir novas lesões Se você não freia o processo pelo qual as placas foram instaladas no seu corpo Você vai sim sofrer novos entupimentos E é comum você ouvir a pessoa que já fez cirurgia e precisou colocar estente Ou precisou colocar estente depois que foi fazer cirurgia Enfim, sempre os dois procedimentos em uma história longa Duas, três, quatro, cinco intervenções ao longo da vida Porque é uma doença que tem uma base E essa base é o estilo de vida na maioria das pessoas Então, resposta Tem cura? Não tem cura Tem controle É uma doença crônico-degenerativa Todo dia pode surgir uma lesão nova Por isso que você precisa fazer uma boa dieta Mudar seu estilo de vida e se cuidar Bacana? Eu espero ter respondido a sua pergunta E espero ter ido ali dentro do âmago dos seus anseios Que é explicar que não tem cura E tentar deixar claro por que não tem cura Não tem cura porque é uma doença que tem a ver com o seu estilo de vida Combinado? Então, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo Curtir os nossos canais Tanto no YouTube quanto no Facebook Acesse nosso blog Esse ano o blog está indo muito forte Com muitas novidades para você Um forte abraço